Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quanto. E se você está embarcando agora no nosso canal, a TV Saúde Quanto é um programa semanal que eu respondo perguntas voltado para autoconhecimento, autodesenvolvimento, autocura, física quântica, lei da atração, neurociência, epigenética, ou seja, o que transforma, aquilo que lhe transforma, que lhe empodera. Se você tiver uma pergunta, deixa aí, quem sabe na próxima TV eu estarei respondendo para você. E lembrando também que eu estou levando um curso para todo o Brasil, estou passando por várias capitais, a próxima vai ser Brasília, depois vou estar em Pirinópolis, em Goiás, sobre o coaching quântico. As pessoas que estão querendo se aprofundar nesses conhecimentos, é uma oportunidade única, são dois dias e meio de uma imersão profunda onde eu vou compartilhar conhecimentos extraordinários, exatamente para que você use como ferramentas diárias de transformação, de empoderamento e de autocura. Mas vamos para a pergunta de hoje, que é uma pergunta que eu não vou revelar o nome da pessoa, porque ela traz um, digamos assim, ela traz uma intimidade da pessoa, né? E aí, no entanto, é uma pergunta que é muito comum, isso que ela traz acontecer em ambientes de trabalho, e aí eu escolhi essa pergunta, né? Apesar de não vou revelar o nome da pessoa em função de privacidade, no entanto, eu sei que isso é algo que permeia a vida de muitas pessoas, e eu espero que possa lhe ajudar com a reflexão que eu vou fazer aqui hoje. Então, a pessoa diz assim, Olá, professor, olá, tudo bem? Eu acompanho o seu trabalho e seus ensinamentos têm me ajudado muito. Só que eu gostaria de pedir um conselho. Eu trabalho com algumas pessoas no escritório e sei que elas fazem fofoca de mim. Como eu posso lidar com isso para continuar convivendo todos os dias com elas? Olha, gente, a fofoca é uma comunicação de baixa frequência, né? De baixa frequência. Então, é exatamente uma informação que tende a ser deformada no caminho. Então, quando você fofoca, né? Quando você faz uma fofoca, ou então a pessoa vem fazer uma fofoca de outra para você, eu costumo dizer assim, né? Você fique atento, fique atento que você pode ser a próxima da fila, né? Porque as pessoas muitas vezes são viciadas em fofocar. Então, elas são viciadas. Na nossa cultura, as pessoas estão muito programadas para olhar para os aspectos negativos dos outros, tá? Então, é muito mais fácil você fazer uma roda de conversas para falar sobre negatividade do que falar sobre coisas positivas. Então, isso é muito comum. Então, é isso que leva muitas vezes a que o ambiente de trabalho vire um verdadeiro inferno, né? Porque as pessoas não sabem que a fofoca, ela tem um lado que é, quando você ouve a fofoca, ou se você faz a fofoca, você tem ali uma contaminação do ambiente. Só que energeticamente, né? Energeticamente, a vibração da fofoca é uma vibração baixa, porque é uma coisa negativa. Então, você também, aquele ambiente, ele fica contaminado energeticamente, né? As formas, pensamentos que giram ali, a energia em torno. Porque as pessoas não sabem que o nosso coração, ele cria um campo magnético de 5 metros em torno da gente, tá? E o coração, ele emana os nossos sentimentos. Então, se são sentimentos positivos, você cria um campo em torno de você, que as pessoas se sentem bem quando se aproximam de você. Mas se você é uma pessoa muito negativa, ou se você está num ambiente muito negativo, esse ambiente, ele está contaminado. É o ponto que você chega, você certamente já chegou num ambiente, você sente aquele peso, né? São as pessoas que estão ali o tempo todo querendo olhar o defeito dos outros, alguma coisa para criticar, é um ambiente de crítica. Essas pessoas não sabem que elas estão condenando a si próprias com essa prática, porque aquele clima interior, ela vai também, ela vai se auto-julgar, ela vai criar... É como se ela estivesse plantando ervas daninhas para ela mesma, que ela vai colher obrigatoriamente, porque a vida é assim. O que você planta, você colhe, para você aprender o sabor daquilo que você está... O sabor daquilo que você está plantando, para que você possa evoluir com isso. Muitas pessoas, às vezes, terminam voltando e repetindo os processos, até que um dia elas percebem que esse conteúdo da fofoca, ele faz com que essa pessoa perca a confiança das outras, não tenha amizades estáveis, as pessoas não confiam nela, né? Então, fiquem muito atentos com isso aí. No entanto, no caso dessa pessoa que está nos falando, ela está preocupada porque as pessoas fazem fofoca dela. Então, a primeira coisa que eu recomendaria é saia da frequência. Ou seja, não entre nessa frequência. Não se preocupe com isso. Você apenas vai dizer, isso aí que elas estão criando, elas estão plantando ervas daninhas para elas mesmas no futuro. Então, o que você precisa fazer? Faça o seu melhor. Mesmo que isso gere inveja, mesmo que isso gere... Mas faça o seu melhor. Porque, na verdade, o que nos diferencia no mundo é a nossa capacidade de fazer bem o que a gente faz. E é muito comum as pessoas que estão nesse campo da fofoca, elas se incomodam com as pessoas que brilham. Elas se incomodam com as pessoas que estão fazendo as coisas da melhor forma possível, porque elas ali, muitas vezes, estão naquela eterna zona de conforto. Então, trabalhe isso aí. E eu recomendo sempre a meditação para você mudar a frequência, para você não entrar nesse diálogo interno. Porque também, às vezes, você pode estar supondo coisas que não correspondem à verdade. E aí você está se contaminando internamente só de supor. Só de supor. Então, faça o seu papel. Faça o seu melhor e se desligue dessa. Porque quando você entra... Ah, estão fazendo fofoca de mim. Ah, estão fazendo... Ah, vão falar de mim. Você... É como se você disponibilizasse a frequência... Exatamente que liga, como uma frequência de rádio ou de TV. É como se você entrasse no campo daquelas pessoas de negatividade. E aí você fica suscetível a essas negatividades. Então, desligue-se. Desligue-se. Faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Seja íntegra, seja honesta. Seja competente. Brilhe naquilo que você faz. E esqueça as pessoas que vão se incomodar. É porque elas estão... É muito natural que as pessoas se incomodem com quem brilhe. Porque na nossa sociedade as pessoas estão... Estão muitas vezes buscando parcerias no sofrimento, na mesmice, na pequenez. Entende? Então, você procura se fortalecer interiormente. Tem uma prece havaiana chamada Oponopono. Que é uma técnica muito boa para você direcionar para as pessoas. Para conectar com elas em outra frequência. Então, é muito simples. É um mantrazinho que você diz. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. E muito obrigado. Então, aí você está... Quando você repete isso direcionando para uma pessoa que você está com algum conflito. Você quebra barreiras energéticas. Porque você está falando... Eu sinto muito. Então, eu sinto muito significa que você está praticando a humildade. Se você cometeu alguma situação que você cometeu algum erro. Por exemplo, eu sinto muito a humildade de reconhecer. Por favor, me perdoe. Você está entrando no campo do perdão. Eu te amo. Você está emanando o amor. E o amor nada mais é você desejar que a outra pessoa seja feliz. Deseje que essa pessoa que está fazendo fofoca de você seja feliz. Isso faz muito bem para você. Você está entrando em outra frequência. E gratidão. Então, muito obrigado. Você está agradecendo. Que é um sentimento. Amor e gratidão são sentimentos muito poderosos. Que criam esse campo de proteção em torno de você. Então, é muito bom que você não entre na frequência. Não fique pensando. Não fique especulando. Porque isso tira sua energia. Isso rouba sua energia. E isso faz com que você termine atraindo cada vez mais fofocas para você. Faça o seu melhor. Procure tirar um momento de interiorização para você não se contaminar. Não entrar nessa contaminação. E se fortaleça. Ouça boas músicas. Veja bons filmes. Procure conversar com pessoas que não estão nesse campo de fofoca. Ou seja, procure conversar com pessoas positivas. Pessoas otimistas. Porque aí você vai fortalecendo esse campo interior. E vai criando esse campo de proteção. Deixe que as pessoas que fazem fofoca. Elas estão plantando ervas daninhas no seu quintal e não sabem. Então você vai ver que mais cedo ou mais tarde essas pessoas no trabalho vão serem desvalorizadas. Elas vão ser muitas vezes desrespeitadas. As pessoas não confiam nela. Elas não sabem que estão exatamente estragando muitas vezes a sua carreira profissional. Você simplesmente está dizendo. Ok. Isso é de vocês. Assuma a responsabilidade. E vou aqui continuar na minha vida. Praticando atitudes honestas, íntegras, irresponsáveis e comprometidas. Porque aí você se autovaloriza e você vai ser uma pessoa. Por isso, se você não entra nesse campo da fofoca, você pode ter certeza que você vai passar a ser uma pessoa mais valorizada no seu trabalho e respeitada. Ou seja, faça a sua parte e deixe que cada um assuma a responsabilidade pelo que faz. Porque cada um, no momento certo, vai ter que colher aquilo que planta. A vida não perdoa. Porque é assim que a gente evalui. A gente precisa evoluir reconhecendo e assumindo a responsabilidade por aquilo que a gente planta. Então, se você gostou, deixe a sua curtida, compartilhe esse vídeo. E quem sabe, dê uma olhada na programação do Coaching Quântico. Se você é uma pessoa que está em busca de mergulhar em autoconhecimento e ser um multiplicador também desses conhecimentos. Um ativista quântico, uma ativista quântica. Quem sabe a gente possa se encontrar em uma dessas cidades que eu estou passando pelo Brasil. Estou passando por Portugal também, levando esses conhecimentos transformadores e curadores. Até a próxima TV. Um grande abraço. Você gostou desse vídeo? Então clique no botão curtir aqui embaixo. E deixe o seu comentário contando sua experiência e suas impressões. Você também pode deixar uma pergunta. Quem sabe eu possa responder a sua pergunta num próximo vídeo. Por falar nisso, se você quer ter a certeza de que vai receber uma notificação a cada novo vídeo, clique no ícone com a palavra INSCREVER. Assim você poderá assistir a todos os nossos vídeos. E se você quer saber mais sobre este e outros assuntos, e ter a minha ajuda pessoal todos os dias para superar seus desafios, além de dicas de como viver com propósito, saúde e prosperidade, clique no link aqui na descrição ou no botão que aparece no vídeo e conheça agora o despertar quântico. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho